e fala jovens no duro bom já tô começando grau esse vídeo já falando do meu óculos aqui que é o nick me presenteou e se você quiser tem aqui para você também eles vendem aqui também tá e porra satisfaction hoje eu estou satisfaction com esse óculos aqui gostei para um baralho no duro e agora vou mostrar para vocês a moto do meu amigo dedz o dedz é um cara que tem uma ex-max da nasa e a gente vai olhar aqui agora eu vou tentar virar a câmera aqui então vou ter que cortar tá só mais um recado galera não se esqueçam que as personalizações aqui todas feitas pela unic tá a unic fica aqui na praça universo número 98 vila formosa zona leste de são paulo no duro fala jovens tudo bom net house na área olha o que temos aqui hoje eu sempre trago projetos projetos projetinho da das ex-max galera e eu sempre trago muita moto colorida muita moto colorida que é que a galera diferencia mesmo no nível hard gostamos muito disso porém essa ela está mais clean ela está uma proposta bastante esportiva porém alguns detalhes que ele a cerejinha do bolho embleminha ali uma saída de ar ali e obviamente que essas rodas nessas cores que me fascinou eu sou um cara que eu não sou fã do verde sabe eu tenho um certo bloqueio ridículo por ser corintiano tenho esse bloqueio ridículo de não ser fã do verde como já filmei aqui a moto do do alemãozinho que é toda verde não é esse verde mais escuro é toda verde limãozão mesmo alemão com verde limão já essa aqui tem uma proposta com verde da NASA obviamente que são cores importadas tintas importadas porém tem uns detalhes nessa moto que eu vou mostrar de perto para vocês que a pegada é outra tudo bem joia aqui irmãozinho sobe a primeira esquerda primeira direita ali em cima ó vai ser feliz ali ó vai ser feliz o carro aí cuidado cuidado ó esquerda direita é nóis é não é minha não é dos amigos valeu valeu irmão é filhão tá vendo vai ser feliz ali no nick e eu vou dar para vocês aqui agora então que que ele modificou aqui o dedz obrigado por deixar filmar sua moto tá é uma honra é um prazer é um cara que eu amo de paixão pensei no cara que eu gosto é o dedz o dedz a gente gosta ele de graça e aí não pude perder a oportunidade de filmar a moto dele porque tá diferenciada diferente das coisas igual e vamos ver que que ele mexeu aqui bom a dele é é o black né o black piano que ele modificou todas as partes black piano a dele é preto fosca moto tá zerado a modelo é zerada porém esses detalhes de verde que eu quero mostrar para vocês tá são poucos detalhes em verde mas que deixa a moto numa proposta muito legal muito legal mesmo por isso que eu gosto muito desse projeto eu confesso que o meu projeto os projetos das cores eu já tô meio já saturado eu não inclusive eu tenho até um pouco já de ranço da minha própria moto até desfazer dela de alguma forma pintar ou vender ela comprar outra enfim isso é tema para outro vídeo mas eu vou fazer isso tá turma porque eu já tô meio cansado das cores e a minha cor eu tô cansado para caramba tá então mostrar para vocês os detalhes que ele fez que eu achei muito legal muito legal mesmo e eu acho que vale a pena vocês entenderem aqui a minha proposta e copiarem para de vocês o vou começar aqui o dedz é um cara que é meio ligado a carros ele tem ele tem os carros o carro que dedz tem é fora do comum ele tem um ronda civic se eu me engano ele tem um ronda civic só que o carro dele é no danone como diz o chumbo é feito no danone é um carro de para desfilar mesmo e ele tem uma pegada é de uma galera do Japão e tal então tem esse adesivinho que ficou aqui que eu tô ligado que era oriental muito louco tem muita gente colocando aqui esse adesivinho que eu achei legal mas é quem começou foi ele ele é o cara tá então vamos tentar mostrar aqui cada cada detalhe lanterna pintada em vermelho com aro aqui preto black piano que tem para mim é bem mais bonita do que era minha que é toda fumê essa aqui nessa proposta já vi na rodovia que a minha fica um pouquinho apagada que a do próprio do próprio bobs que é igual a minha porém essa o vermelho dá um real se fica muito muito forte isso quando você tá pilotando e quem tá atrás vendo é muito forte fica muito detalhado esse o ledzinho da lanterna e eu acho que fica muito legal a capa do escapamento black piano lateralzinha pedal black piano aí a gente vem no detalhe do emblema da Yamaha que ele fez na mesma proposta da roda que eu vou mostrar aqui para vocês e ficou muito legal muito 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 e eu não tinha visto nenhuma é que se mais ainda com a proposta de de pintar cores e o pintar também o emblema ali então achei que ficou muito legal ele pintou o Y de black piano como outras cores pintam aí o o limão pintou aquela roxa dele com o verdão aqui e aí o black piano achei que ficou legal também tá e a gente vai aqui para roda essa roda meu amigo é algo assim fora do comum ele meteu o pirelli ali branquinho mas essa cor de roda o cara e é complicado vou tentar trazer um pouquinho aqui para frente para ver se dá para é o sol não bate aqui como eu gostaria que que batesse que pegasse aqui para iluminar mas inclusive no vídeo mesmo nunca aparece nada o que que é de fato realmente aqui essa motoca deixa eu ver aqui uma parada aqui calma a gente não fazer besteira né isso e aí fica mais o sol batendo nessa roda que é a coisa mais linda do mundo isso que é uma roda de respeito pintura dos cara é diferenciada aí ele tem aqui o manetezinho esportivo com freio de equipamento que é muito essencial para x-max ele pintou aqui o arozinho aqui da capa do guidão o arozinho do painel e aí ele pintou atrás camisa na proposta da roda aqui tá escuro vocês não estão vendo mas é verde com isso aqui ó então o que o que vale mesmo é esse detalhe aqui ó do verde que você tá pilotando você tá aqui assim ó vendo esse detalhezinho verde porque que tava na proposta original como você pode ver tá proposta original mas o detalhezinho verde aqui entrega parte do projeto da moto anteninha de corta-pipa esse retrovisor aqui é liberado posso garantir e a coisa mais linda do mundo é menorzinho mais baixo para corredor deve ser top só que ele é liberado tem uns que eu já filmei aqui para vocês que ele é bem menorzinho é lindo porém esses não são liberado pelo detran esse aqui é e eu gostaria de ter na minha moto também confesso para você que eu gostaria de ter na minha moto como vocês podem ver turma não é muito detalhes que o dedos fez obviamente aqui que ele colocou adesivinho ó eu acho do caramba muito legal tá não são aqueles montes de detalhes porém eu gostei e da proposta dele que é o black com verde esse verde da gringa aqui tá muito legal caiu muito bem e eu super recomendo e é isso turma eu queria mesmo mostrar para vocês essa moto ficou pronta tem pouco tempo tem pouco menos de um mês aí e eu queria essa oportunidade tive agora e é isso todos para vocês e é isso beleza eu vou pedir para vocês inscreverem no canal do net house chegamos aí a vinte mil inscritos muito obrigado por isso uma família de vinte mil pessoas é uma família de muita gente só tenho que agradecer vocês deixa o like e me segue lá no instagram arroba net house 13 tá bom fica aí um pouquinho com as fotos dessa moto e pau no gato é marcha é uma para baixo pessoal e o resto é tudo para cima não se esqueçam menos na escuta né que é só acelerar tamo junto fique com o vídeo valeu 10 19 eu vou gente boa report did mil Transcrição e Legendas por Query